Você estava falando para a gente que a Amanda é uma cliente sua. Ela foi acometida de uma depressão, foi citado também na matéria que ela tem uma síndrome bipolar, uma doença psicológica, e ela teve que parar de trabalhar. A gente viu na matéria que ela tem filho, ela tem casa para cuidar, tem um lar, e com a ajuda do marido ela tem conseguido avançar. Mas o que a Previdência Social diz para ela na primeira instância e como é que está o caso dela hoje? Pois é, como ela bem disse, ela foi submetida a três perícias administrativas. E todas essas perícias eram negadas, eu acredito justamente pelo fato do perito não ser um psiquiatra. Porque se é um psiquiatra, quando ela fez a perícia na justiça com o psiquiatra, ela passou. É claro que a gente instruiu o processo, juntou laudos novos, atestando a condição de incapazes dela, mas ela teve êxito quando ela procurou a justiça e foi aliada por um médico psiquiatra. Mas de toda sorte, o trabalho da Amanda, o caminho dela foi um pouco tortuoso. Ela ficou dois anos sem receber benefício. Durante dois anos ela postulava via administrativa, afirmando para o INSS que ela estava incapaz e não era reconhecido direito. Só foi reconhecido agora. O benefício dela está ativo. Inclusive ela recebeu o primeiro pagamento no mês passado. E isso responde um pouco a pergunta que o Maurício fez antes do VT. Qual é a solução? Porque ela fica sem resposta quando é indeferido, fica sem trabalhar e sem receber. Que é essa pergunta. E aí, esses dois anos que então é comprovado, mas teoricamente, doutor, você tem provas concretas de que você já estava incapaz porque você teve um laudo técnico de médicos conveniados, do convênio, enfim, da rede pública. E também você tem o próprio perito da justiça que analisou e disse tal coisa. Esses dois anos não podem ser revistos? Não, na verdade, quando ela foi submetida à perícia judicial, o perito da justiça identificou que a incapacidade dela decorre há dois anos atrás. E retronagiu o benefício. Tanto é que esse período que ela ficou para trás, ela vai receber. Ótimo. Então agora ela recebe um montante. Ela recebe dois anos de salário. Ela vai estar recebendo dois anos de salário. Então seria a justiça o caminho mais fácil quando a pessoa tem negado, mas já tem um laudo médico dizendo que sim. É, o conselho que eu faço é procure primeiro as vias administrativas, né? Tente provar para o INSS a sua condição de incapaz. Como que você prova isso? É instruindo com prova documental. Pegando relatórios, receitas do seu médico e provando que eu estou incapaz. Se o perito do INSS não reconhece essa incapacidade e se você de fato está incapaz para o trabalho, você não tem condições de retornar para o seu emprego, não há outro caminho se não buscar a justiça. Mova uma ação o mais rápido possível, porque senão o tempo que a ação está sendo julgada está sem receber. Corre o risco também. Veja bem, essa situação é muito complexa que corre o risco, nesse período, a pessoa perder a qualidade de segurado porque está sem contribuir, não é? Nossa. E se ele demorar muito, o perito da justiça pode fixar também a doença naquele dia da perícia. E esse perito para trás, que não contribuiu. Exatamente. Agora, Jean, é bom a gente reforçar algo que foi noticiado em outros jornais, em outros meios de comunicação, sobre um jogador de futebol que recorreu a um auxílio-doença e com a sua saúde completamente boa e ele completamente capaz de trabalhar, de exercer suas funções. Mas assim como ele, a gente sabe que muitas outras pessoas que não vieram à tona também recebiam esse auxílio-doença sem precisar dele. Tão difícil para algumas pessoas que têm a necessidade do auxílio-doença de conseguirem isso e tão fácil, entre aspas, para esse tipo de fraude. Fala um pouco sobre isso. Essa questão aí é uma questão de crime, né? Aí você está lidando não mais com o segurado, com o trabalhador, você está lidando com o telematário, pessoas que têm acesso a todos os médicos e conseguem burlar o sistema, que o sistema, na verdade, ele veio para proteger o trabalhador. Agora, quando você lida com um criminoso, fica realmente difícil de se solucionar. E é um médico também que não tem nenhum tipo de ética profissional. Agora, esses casos são bem menos do que os casos que são reais, né? O trabalhador que realmente precisa está sempre em maior número do que os casos ilegais. Mas, infelizmente, sabe que existem essas falas. Existe, não. Mas o que que hoje, por exemplo, configura um auxílio-doença? Que tipo de doença hoje dá direito ao trabalhador de se ausentar do seu trabalho por um tempo e ter o direito a receber um auxílio-doença? E por quanto tempo? E isso vai depender também de cada doença ou não? Tá, vou falar sobre o benefício de auxílio-doença, então. O benefício de auxílio-doença é esse benefício que você, quando está incapaz por mais de 15 dias, você não tem condições de retornar para o mercado de trabalho, voltar para o seu emprego, você pode requerer da agência da Previdência o benefício de auxílio-doença. Ele tem natureza de temporariedade. Ou seja, a pessoa, se ela passa na perícia, ele sai de lá com a data pré-estabelecida. No dia tal, o benefício termina. Ele não concordando, por exemplo, seis meses, normalmente, casos de doenças. Se for uma fratura, obviamente, é assim que é recuperada a fratura. Então, o perito dá aquele benefício durante um período. Antes de terminar a alta, ele pode, não conformando com aquela data, ele pode pedir um pedido de prorrogação do benefício. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou com uma situação hipotética. Suponhamos que um funcionário tenha lá o tal do LER, que é a lesão... Esforço repetitivo. Aí a empresa, o cara quer trabalhar, mas ele não dá conta de trabalhar naquela função. Vamos dizer que seja uma indústria e o cara está ali na produção ali. E aí a empresa tira o cara e remove o cara para uma outra função administrativa, onde ele não vai ter que ficar fazendo esforço repetitivo. Ele pode continuar trabalhando ou ele tem que ser desligado automaticamente para receber o auxílio-doença. Pergunto isso por quê? Porque normalmente o auxílio-doença não é o valor equivalente ao salário que o cara ganha. Sei lá, se o cara ganha R$ 2.000,00, suponhamos, lá na área de produção, e ele vai ser colocado em auxílio-doença, ele vai ganhar, não sei, R$ 1.000? 91% de R$ 2.000. Ele ganha R$ 1.000,00. Vai ganhar menos, não é? R$ 1.800,00. Não é o salário dele. Isso vai fazer uma diferença para ele, suponhamos. Ele pode escolher continuar trabalhando, mas se a empresa concordar em colocá-lo, ou em outra função? Pois é, antes de dar sequência no assunto, você falou LER. LER não é auxílio-doença, é auxílio-doença acedentária, porque tem nexo com o trabalho. Então, está vendo como é que é muito tênue essa diferenciação? Mas se a pessoa está em... Só vai gerar o auxílio-doença, de fato, se ele estiver incapaz para o trabalho. Se ele consegue desenvolver outra atividade, ele, obviamente, pode continuar trabalhando. Na verdade, só vai requerer o auxílio-doença se ele estiver incapaz para desenvolver a atividade dele. Seria invalidez, né? É assim ou não? Temporária, é. Não, a atividade dele. Mas se a empresa fala assim, não vou colocar você em outra função, você vai ter que continuar aqui na função que te gerou esse problema. Não, aí ele vai... Aí cabe a auxílio-doença. Ele vai requerer, né? Até nesse caso, você deu o específico exemplo aí, ele tem até requerer a cátia, a comunicação de acidente de trabalho, porque a LER é decorrente, tem nexo com o trabalho dele. Porque é o meu caso, por exemplo, eu fui acidentado, vindo para o trabalho, batia a minha moto aqui, quase chegando na rede super. E aí o médico falou, ó, 60 dias sem andar. Deu 30 e pouco dias, eu já não estava andando, eu estava andando com as pernas, mas eu estava andando de cadeira de rodas. Mas não estava aguentando mais ficar sentado, quieto dentro de casa, só assistindo o Maurício, o Luciano e o Felipe. Eu falei, não, pô, minha cabeça está boa, meu pé não está bom, mas a minha cabeça está boa, eu quero voltar a trabalhar. Eu não tive auxílio-doença, vacilei, não peguei auxílio-doença nos 30 dias que eu fiquei parado. Mas, por exemplo, teoricamente, vamos supor que eu tivesse buscado auxílio-doença e eu voltasse a trabalhar, eu perderia o auxílio-doença mesmo não tendo condições de andar? Nesse caso aí, não, porque você, né, considerando que você é apresentador de televisão, não, porque você está sentado e não impede que você desenvolva a sua atividade de trabalho. Em contrapartida, se você fosse um zagueiro, né, jogador de futebol, com o pé desse jeito, jamais, você estaria totalmente incapaz, talvez seria até caso de aposentadoria, depende da consolidação e das lesões. Pois é, mas como eu não quero aposentar, então, graças a Deus, pode deixar o auxílio-doença para outras pessoas que não precisam. Tem uma pergunta aqui que veio do nosso Cátia, a Marina, de Belo Horizonte, ela colocou assim, gostaria de saber, doutor, qual a diferença entre o auxílio-doença 31 e o auxílio-doença 91 e qual deles dá estabilidade ao trabalhador após a volta do trabalho? Agradeço o programa, que é uma benção. Não tenho nem ideia do que ela perguntou, o senhor deve ter. Não, foi o que eu acabei de falar para o pastor aqui, é o seguinte, o B31 é o auxílio-doença, né, e o B91 é o auxílio-doença acidentário, aquela incapacidade que decorreu da lesão do trabalho, que tem o nexo com o trabalho, se você fica doente, né, cardiopatia grave, aí você receberia o B31, agora, se no trabalho você cai, machuca, é o B91, e ela falou sobre estabilidade, então, todo aquele acidente de trabalho, ele gera, assim, um período de estabilidade, após retorno ao trabalho, você tem um ano de estabilidade. Sim. Sim, agora, quando acontece esse tipo de acidente de trabalho, por exemplo, eu conheço um caso de uma moça que trabalhava no maquinário e ela teve o seu dedo decepado, como que é feito o cálculo dessa porcentagem do salário dela que ela recebia ali, como que fica o cálculo desse auxílio-doença? Deixa eu até somar a pergunta dela, isso, se ela fosse entrar com um dano moral, porque perdeu uma parte do corpo, não tem nada a ver com o INSS, aí seria diretamente com a empresa. Você perguntou sobre, você teria, obviamente, entrar na ação contra os danos materiais e morais contra o empregador. Cai na parte do INSS, você perguntou sobre o salário de benefício dela, o que ocorre? Teria que pegar o salário de contribuição dela desde o mês 7 de 94, julho de 94, até a data do acidente, pegar as 80% maiores, descartar as 20% menores, fazer a média para achar o salário de benefício dela. Então, essa data você coloca no mês 7 de 94, que é a lei que regulamentou. A partir daí, né? A partir daí.